E aí pessoal, aqui quem fala o Arkantz, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu volto aqui com o Planet Centauri, com o nosso Pokémon irado aqui, que tomou um dano aí de uma vaca maluca, tá? E vamos lá então, no último episódio a gente matou o boss do gelo e pegamos o martelo pra gente poder fazer a bigorna de aço, que é o que a gente vai fazer nesse episódio aqui. E hoje a gente vai farmar um pouco de ametista e farmar um pouco de baú aí pra gente pegar alguns amuletos e ficar mais forte, tá? Só lembrando aí galera que eu tô fazendo esse vídeo no meio de uma live, o vídeo não vai ficar atrapalhado, não vou ficar mandando salve nem nada, mas tem nesse exato momento pessoas me assistindo. Eu faço as minhas gravações ao vivo e as pessoas podem me mandar dicas dos momentos que eu pauso o vídeo, né? E assim interagir com a série na hora que ela vai sendo feita, né? E se você não é inscrito, clica se inscrever aí, clica na notificação, tá? Pra ver mais vídeos, eu tenho vários jogos desse estilo aqui no canal, estilo Terraria, né? Então vamos lá então, sem mais delongas, fazer o nosso negócio de Steel. E agora a gente pode fazer uma armadura de Steel. Só se a gente vai ter Steel o suficiente, cara. Em vez de fazer armadura, eu tô pensando em fazer o arco, cara. Porque eu não vou conseguir fazer a armadura completa, eu preciso de uma arma pra atacar a distância boa, né? Então eu acho que eu vou fazer o arco, beleza. Vamos colocar mais ou menos aqui assim. E será que eu consigo fazer flechas boas? Flechas boas eu não sei onde é que eu faço, velho. Aparentemente eu faço elas aqui, né? Flechas de ouro, mas isso aqui é muito caro, velho. Tem um lugar que eu farmo flechas, se eu não me engano, velho. É, eu estou totalmente sem flechas boas, né? A gente tem flechas de Wooden aqui. E não é tudo aquilo, né? Mas a gente vai usar ela mesmo assim, né? Deixa eu tirar essa parada aqui que eu não preciso, né? Deixa eu ver se ele é bom, esse arco aqui. É, assim, meu Pokémon ele é muito mais forte, né? Do que isso aí, tá? Muito mais forte, velho. Vamos achar um bicho pra bater aí. Aí a gente já vai saber. Ó lá, seis de dano. Ah, dá pra matar, né? De longe. Mas, assim, nada supera o nosso bicho, né? O nosso bicho, inclusive, deixa eu curar ele aqui. A gente tem uma magia de curazinha aqui, né? Porque ele não está muito bem da vida, né? A gente não quer que ele morra. Olha lá, olha lá, mano. Ele anda e mata tudo, velho. Não tem o que fazer. Bem, eu vou nessa direção aqui pra esquerda. Ele não precisa nem estar perto do bicho pra matar, tá ligado? Olha isso, velho. Eu vou andando nessa direção aqui. Tá? Porque a gente vai lá pra neve. A neve fica pra direita. Nós estamos indo pra direita, né? É. A gente está indo pra direita. Sai daí, bicho. Não quero lutar contigo, não. Ó, esses baús aqui que eu quero pegar, tá ligado? Esse baú aqui eu já peguei, né? Mas são esses baús que ficam espalhados aí pelo mapa inteiro. Ó, aqui tem mais um, mas eu já tinha pego. Tá? A gente gasta alma. Então, a gente vai tentar farmar um pouco de alma. E abrir esses... Ah, mano. Esses bichos são muito chatos, velho. Cadê meu pokéball pra me defender? Eu não tenho energia, velho. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Cadê minha energia? Ai, meu Deus. Eu tenho que tomar vida e não tomar dano. Tenho que fazer tudo. Ai. Não é isso aqui que eu tomei. É isso aqui. Vai! Me protege. Ah, mano. Aqui a situação é extrema. Olha lá, cara. Que lindo, velho. Olha isso, mano. Muito lindo. Né? Tá. Bem. Deixa eu chegar... Eu já tô na montanha, na real, né, cara? Não sei se precisa cortar, né? Eu posso fazer direto aí. Tem que tomar cuidado com esses bichos de fogo, velho. Vamos lá subir mais um pouco. Não quero nada com vocês. Yetzinho. Yetzinho. Aí, Yet. Morreu. Desde que eu esteja com o meu Pokémon, nada... Nada vai me atacar. Né? Sai daí, bicho. O bom desses Yetis aqui é que eles dropam o Han. E, mano, o Han cura 40 de vida. É muito bom, velho. Ele cura 40 de vida e ele dá nível 2 de regeneração. Então eu fico regenerando. De vez em quando ele também dropa esse Giblets aí. E o Giblets, ele dá 150 de HP. Mano! Basicamente, se você quer vida, em vez de você criar a poção, que é mó chato de ficar coletando recurso... Nossa, mano. Pera aí. Nó, como eu queria pegar esse bicho pra mim. Agora ele já morreu. Tipo, em vez de você ficar pegando... Fazendo poção, é só farmar algum bicho que dropa alguma coisa, tá ligado? Que é muito mais fácil. Bem. Eu preciso pegar ferro. É o que eu preciso pegar. Porque o aço eu faço com ferro, né? Eu também quero pegar esse aqui, ó. Que tem nesse lado de cá. É um pouco difícil de ver, mas é o silver, né? E ouro também vou pegar, porque ouro é meio raro. Se bem que ouro é um pouco mais fácil de encontrar no inferno, tá? Eu vou dar uma farmada em off. Isso aí eu vou cortando o vídeo. E já volto aí com vocês. Voltei então. Dei um pouco de minerada aqui em off. Tá? E eu encontrei essas paradas aqui. Eu vou mostrar pra vocês, porque às vezes pode dropar algo bom aqui. E aí... Ah, cara. Será que você pegou esse íntimo? Não sei o quê. Não, a gente pegou aqui, ó. Tá vendo? Nada de útil, velho. Mas às vezes vem algo útil, né? Veio um life gem, mas os life gem que eu já estou usando já é bom, né? A gente pegou umas espadas iradas também, ó. Wed blade. Eu não tinha visto essas espadas aí, cara. 13 a 20 de dano. Ela dá mais dano do que a minha atual. Só que a minha espada, ela dá life steal. O que é algo bom, cara. Life steal. Fire damage. Não, essa espada é bem melhor, cara. Nossa, ela... Eu não sei se ela é tão melhor assim, na real, pra falar a verdade. Porque a minha espada, ela bota em fogo e me cura. Ai, quase que eu morro, velho. É, eu estou descendo bastante, né? Para baixo. Eu já... Eu quero ver se eu encontro baú, porque... Lá onde eu estava, não estava aparecendo baú, velho. E como eu disse pra vocês aí no começo, eu preciso pegar esses baús aí. Ó, cobre, mas não quero cobre. Cobre é muito ruim. Meu bicho ficou lá pra trás, mas eu estou nem aí, né? Eu só vou descer por enquanto. Ô, morceguinho. Não quero nada contigo, não. Bem, se eu encontrar alguma coisa interessante, eu despauso o vídeo. Então, esse aqui que eu estava falando pra vocês, que eu estou procurando, que é esses baús aqui, tá? Então, ele encontra algumas comidas, geralmente, que eu nunca comi. E itens, né? Às vezes, ele encontra joia também. Esse baú aqui é meio básico, né? Não é muito caro. Mas, de vez em quando, eu encontro uns baús mais carão. E, da minha experiência, pelo que parece, eles são mais comuns à medida que a gente vai descendo aqui, né? Hum, velho. Tem um bicho lá, velho. Vou curar o meu bicho, cara, antes que ele morra. Você viu lá o bicho diferente? Sai daí, desgraça. Ó, a gente começou a encontrar essas primeiras ametistas, que é o que eu quero encontrar. Encontrei uma. Tá? Então, a gente começa a encontrar alguns bichos já diferentes. As ametistas que eu quero. E os baús. E eu acho que daqui a pouco... Ah, velho. Tem algum bicho soltando um raio em algum lugar. Vai! Não sei o que tem lá embaixo, mas vai. Vai antes de mim. Descubra! Ó, tem um negócio aqui que fica aparecendo também. Será que pode dropar item bom nessas paradas, velho? Cactus port. Parece que, tipo, vem item aleatório, mas é bem, né? Aleatório. Ó lá os bichos lá, viu? Encontramos alguma dungeon aqui, ó. Uh! Legal! Tá fechado. Ó, vizinho, abre aí! Eu só quero uma xícara de açúcar. Fazer o bolo pras crianças. Vem cá. Vem cá. Kiko, não se junte com essa gentalha. Eu estou sem... Mano, peraí. Aí. Vou sair daqui rápido. Faz que eu morra. Por que eu não consigo suminar o meu bicho? Aê! Geralmente a entrada desse lugar fica embaixo, né? Vamos minerar ele assim. Ó lá. Encontramos a entrada. Olha lá quanta ametista, cara. Tudo junta. Pô, esse lugar aqui é grande, velho? Maneiro, maneiro, maneiro. Kiko, vem cá, Kiko. Vou chamar ele de Kiko agora. A gente não tinha dado nome pra ele, né? Oficialmente. Agora ele vai se chamar Kiko. Vamos lá, Kiko. Não tem como dar rename nele, cara. Tinha como dar rename nos bichos, né, velho? Alguém... Eu não posso ler os comentários agora que eu estou no meio do vídeo. Mas depois eu vou ver na live aí. Se alguém sabe me dizer... Ai, não. Cadê? Vai lá, Kiko. Vai lá. Olha que legal. É tipo uma torre que você vai subindo e matando os bichos. Mano, esse jogo tá muito bom, velho. Esse jogo tá muito legal, velho. Cada atualização os caras... Tipo, mano, não tem mais o que os caras fazerem nesse jogo, tá ligado? Não. Os caras melhoram o jogo, sabe? Coloca um esquema agora de tower. Não sei qual... Tem um gênero de jogo disso, né? Que você vai subindo a torre e matando os bichos. Que é uma espécie de roguelite, né? E os caras fizeram, tipo... Botaram esse gênero dentro, sabe... Do jogo. É por isso que eu digo que esse jogo tem mais potencial do que Starbound. A galera começa... Ah, Kats... Seu Erege. Né, mano? Olha lá, né? Duvido quanto a... Esse jogo tem muita rejogabilidade, saca? Esse que é foda. E, infelizmente, Starbound não tem tanta. Starbound é um jogo bom. Não tô dizendo que é um jogo ruim, tá? É... Eu gosto pra caralho do jogo, né? Mas ele... Não tem tanta rejogabilidade, eu acho. Ele tem que sobreviver aqui só, cara? Porque esses bichos não estão parados de vir, não. O escorpião... O escorpião está no... No muro dele, chorando. Ai, ai. Essa fase aqui é meio atrapalha o farm, né? Porque os bichos ficam caindo nessas plataformas. Aí, foi! Mas que desgraça, véi. Esse bicho não morre? Só que eu acho que eu tenho que sobreviver, tá ligado? Olha lá o tempo lá, ó. Eu duvido que seja exterminated. Eu tenho que ficar esperando isso aqui acabar, tá ligado? Ah, então você tem que ficar esperando acabar. Eu vou ficar aqui em off, esperando essa merda acabar. Então, terminou. Era só passar o tempo e abriu o lugar aqui pra gente, né? Vamos ver. Já tá voando o baú aqui, véi. Já tô vendo o baú. Summonar meu bicho aqui. Ah, é isso aí. Summonando o bicho certo. Vem cá. Digamos que... Os voadores não agressivos são um pouco counter da gente. Olha lá. 100% de dano se o HP for menor que 10%. É dar um dano do caralho se eu tiver com pouca vida, né? Soulgen 2. Legal. Isso aqui permite a gente capturar novos bichos de nível 2. Lifegen bem maior do que a minha. Então, a gente tem bem mais vida. É isso que eu falei que a gente tem que ficar forte. O que nós temos aqui? 30% de resistência e o HP tiver menos de 20%. Isso aqui é bom também. 10% de dano se o HP... Eu não gosto disso aqui que, tipo... Ah, dá mais dano se você tiver fraco. Não gosto disso aqui não, cara. Eu não gosto disso aí não. Eu vou usar isso aqui. Mas nenhum deles é o que eu queria, né? Mas, ó. A joia é bom. Tem silver de graça aqui também, que é excelente. Mas, principalmente, a joia é excelente que a gente pode capturar um bicho melhor, né? E, velho, obviamente que eu vou pegar essa parada pra mim, né, cara? Vou roubar tudo isso aí, velho. Vou roubar o banner. Vou botar na minha casa. Ah, mano. É pra isso que eu me inscrevi pra ser... Uma parada secreta aqui, velho. Ah, não. É só um andar de cima, né? É pra isso que eu me inscrevi pra ser arqueólogo, cara. Eu vou dizer pra vocês que quando eu era criança eu queria sempre que ser arqueólogo, velho. Tipo, o que que você... Que porra é essa? Que porra é essa? Meu Deus do céu! Dá pra atacar? Eu tenho que dar uma magia de terra aí. Eu tenho certeza, velho. Eu tenho que atacar com magia de terra. Ah, eu não tenho magia de terra, mano. Nossa, que legal. Eu tenho absoluta certeza que eu tinha que ter uma magia de terra, uma pedra e atacar aqui em cima. Puta merda, mano. E eu não tenho, velho. Eu não tenho magia de terra, cara. Nossa senhora. Como é que eu vou pegar isso aí, velho? Eu acho que eu não consigo craftar a mesa de... Talvez eu consiga craftar as paradas aqui, velho. E tentar craftar. Olha, vamos tentar. Eu não tenho! Badeira! Ai, essa parada... Essa desgraça vai sumir aqui depois que eu sair daqui. Cara, que sede. Deixa eu ver nos comentários o que a galera tá falando aí se ele sabe o que que é. Bem, eu até fiz uma bancada de trabalho aqui. Só que eu não tenho Wisp, cara. E não tenho o que fazer. Porque o Wisp só pega lá fora. Não tem como pegar aqui. Se não, eu ia fazer essa parada e eu consegui fazer uma magia de fogo. De pedra, tá? Espada com dano de terra também. Falaram pra mim nos comentários que dá pra quebrar. Mas eu não vou conseguir quebrar isso aí hoje, tá? É, então... Mas falaram pra mim que isso aqui é bastante comum e aparece... Vai aparecer de volta. Então eu não preciso ficar... Ai, meu Deus do céu. Vai, Pokémon. Bota esse bicho feio. Pra nós. Ó, mais uma, velho. Eletricidade! No way! Alá! Meu Pokémon tem eletricidade. Hahaha! Que legal! Hahaha! Ai, meu Deus! O capiroto atrás de mim. Ó, velho! Chegou esse negócio aqui, cara. Gelo. Eu não tenho gelo, velho! Eu vou ter que ir pra minha base. Mano, tem muito capiroto aqui me atacando. Calma lá. Eu não tenho gelo, cara. Se bem que eu peguei uma parada aí agora, né? Será que foi isso aqui que eu peguei? Eu não sei, cara. Deixa eu ordenar aqui. O inventário desse jogo aqui podia... Olha, eu confesso pra vocês que podia ser melhor, velho. É isso aqui que eu ganhei. Olha, legal! Será que ele é mais forte do que a gente já tá usando? Porque esse meu aqui, ele não vai muito longe, tá vendo? Ele é ruim de atacar. Ele gasta... Quanto de dano ele dá? É 5 por shot? Não, isso aí é... 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 Quanto que eu gasto? O fire rate... Ele não fala o dano só, né, velho? Mas eu acho que isso aqui deve ser melhor, né? Porque... Porra, é mais caro? Tipo, o meu bicho fica querendo bater, tá ligado? Mano, que legal. Eu vou ter que voltar pra base, velho. Mas eu já tô tão abaixo da mineração... Que eu vou continuar minerando, saca? Ó, porque eu comecei a encontrar... Olha quanto ouro eu encontrei. Então, né... Vamos deixar que a gente vai encontrar isso aí no futuro de volta, eu acho, né? Que é o que o pessoal tá falando nos comentários. Vamos focar em... Em pegar as ametistas que eu preciso. Tá? Que tá em falta. Voltando então aqui. Eu achei um bicho... Que tem as bolas de fogo em volta dele. E... Esse bicho aqui é rapidinho. Pode ser interessante a gente capturar ele também, né? É... Eu fiz um buraco aqui. A ideia foi do Draron, que tá assistindo na live nesse exato momento. Então, valeu aí pela ideia. Salve pra você no meio do vídeo, né? Vamos lá. Vou pegar a nossa joia. Deve estar em algum lugar. Vou jogar essa magia de fogo no lixo, velho. A gente tem que dar um pouco de dano nele, né? Caso que aí ele... 8 de dano. Dá pra dar mais uma flechada. Aí. Agora, como eu vou pegar essa parada de volta? Ah, é! Peguei de volta. Será que não dá, velho? Calma. Calma. Calma, calma. Eu não posso ir lá, velho. Eu vou morrer em um segundo se eu for lá. Sim, bebê. Legal. Temos que pegar, eu sei. Muito da hora, velho. Vou pegar. Ó, mais um lá, velho. Porra, eu me sentindo mó exclusivo, tá ligado? Peguei um bicho, um Creepy, que tem bolas de fogo. Eu sou o único do mundo, cara. E só pra estragar a diversão de criança, o bicho aparece com o mesmo bônus no lado, né, velho? Tá de sacanagem, né, velho? Eu acho que o meu Creepy vai morrer aqui. Porque esses bichos de fogo, eles são difíceis de matar até pros meus pokémons, né, mano? Socorro! Eu não sei se... Morreu. É, morreu. Viu? Bicho de fogo é foda, mano. Bicho de fogo é... Ó, um bicho azul que legal. Assim, o meu Scorpion ainda é bem melhor. Porque o meu Scorpion, ele joga esse... Ele joga esse... Esse raio, velho. Absurdamente roubado, mano. Roubado demais esse raiozinho aí, ó. Meu... Pô, Kiko! Vem cá, Kiko. Me salva aí, Kiko. Captune o monstro. Ó, eu tinha uma quest pra fazer isso, aparentemente, né? Nem sabia, pra falar a verdade. Peraí, vou continuar farmando aqui em off. Tava explorando aqui. Cheguei aqui embaixo. Se a gente seguir aqui, a gente ia chegar no inferno. Mas eu não vou pro inferno hoje, tá? A gente diz... O que a gente diz pra morte hoje, não? Consegui dar um... Uma referência de Game of Thrones. Vamos... Ai, meu Deus do céu. Cadê meu Pokémon pra me salvar? Socorro! Sai! Sai! Isso. Tá, vamos aqui resgatar nosso Dolinho. Isso aqui são os Dolinhos, tá? Vai lá, Dolinho. Você está livre. Ele vai se desaparecer daqui a pouco, quer ver? Ó lá, viu? E agora nós temos um escravo da nossa base. Que faz tudo o que a gente pedir. Ou seja, a gente resgatou ele. E viramos donos dele, né? Tipo isso, velho. E aí a gente pode botar ele numa profissão, etc. Eu acho que a profissão mais útil é... 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 Faz tempo que eu jogo isso aqui. Então, alguma coisa pode ter mudado. Mas era muito legal botar eles como cozinheiro. Porque eles... Você botava as receitas lá e eles vaziam a comida, né? Do nada. Mas... Também não estou precisando de muita comida no momento, né? Porque a gente tem bastante RAM sobrando aí. E é bem de boas farmar isso aí, tá bom? Vamos só pegar esse olho aqui e vamos vazar pra base. E vamos ver quanto de recursos a gente fez, saca? Cadê meu cristal pra se teletransportar? Será que eu ainda tenho? Cristal roxo. Quero cheirar um cristal roxo aí. Ir pra base. Mas eu não sei porque o vídeo é desmonetizado, né, velho? Vamos lá. Vamos ver o que a gente pegou ao todo aí, né? É bem, vamos pegar a tinha aqui só pra ver quanto que eu tenho. Cinco. Lixo. Lixo. A gente pegou quantos steel? Trinta e oito. Legal. A gente já tinha alguns que a gente fachou de alguns baús. E silver. Dá pra fazer? Nove. Não deu pra fazer muito silver. E ouro? Vinte e dois. Ah! Muito bom, velho. Vinte e dois ouros, cara. Capture o monstro. Mas eu já capturei, velho. Essa quest apareceu depois que eu peguei o moço, na real, né? Bem, eu acho que nesse vídeo vai ficar por aí, galera. A gente conseguiu fazer um pouquinho de coisa legal. Espero que todos tenham curtido. Meu nome é Cantos. E até. Até a próxima.